E aqui meu búrguer. Hum, como ele é gostoso. Espera, será que eu comi tudo? Mas eu tô com fome. Ideia. Acho que vou chamar ajuda. Oh, não. Acho que alguém tá com fome. Chefe de cozinha. Tô indo. Que barulho? Maggie. Sophie. Tô indo. Tô correndo. O quê? Vovô. A netinha precisa da minha ajuda. Uau, todo mundo aqui para a challenge. Bom, primeira vez eu quero esse bolo. Igual aqui no desenho. Aham, vamos fazer. Sim, nisso eu sou mestre. O que que é isso? Ah, bolinho. Vou fazer. Vou colocar um pouquinho de farinha. Vou cortar um pouco de ovos e colocar um pouquinho de leite. Agora eu vou fazer uma massa. Ai, que lindo. Certo, Maggie? Certo, Maggie? Pra que fazer massa quando tem já tudo pronto? Isso não é nada. Que isso? De mercado? Ah, mas tudo bem. E aqui meu mixer vai fazer massa. Exatamente o que precisa. Vou cortar. Dividir por cinco pedaços. E vou colocar corantes. E vou colocar as luvas. E depois vou fazê-lo. Exatamente agora. Cada camada vai ser única. Ah, meu bolo também vai ser único. Com manteiga de amendoim. Vou colocar aqui. Sua primeira camada. Depois, segundo. Ah, quero provar um pouco. Que gostoso. Depois, para a terceira camada. Uau, quero... Um, 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 bem mais. Sophie nem vai notar. Maggie, o que você tá fazendo? Isso não pode. Olha só que gelo e caseira que eu tenho. Acho que eu vou colocar tudo no meu bolo. Ai, que lindo. E agora, um pouco de maçã para decoração. Aqui. Maravilhoso. Que aroma. Tá na hora de ir no forno. Assim. Fica aqui um pouco. E a vovô vai dormir um pouquinho. E aqui, minha massa tá pronta. Então, vamos fazer o bolo juntar. Eu vou colocar tudo isso camada colorida. E vai igual das camadas de massa. E por fora também. Agora, com uma espátula. Eu vou colocar aqui no bolo. Eu vou colocar aqui no bolo. E cadê arco-íris? E claro que tem um unicórnio. E nas bordas vai ser nuvens e coraçõezinhos. Acho que é incrível. Ah, o que que é isso? Tá na hora de tirar o bolo. Que aroma. Tá pronto. Vou dar pra Sofie. Meninos, a vovô chegou. Oh, não. Eles têm um bolo tão bonito. E meu bolo tão cheio. Ideia. Eu vou decorar com o M&M. Aqui. Bem melhor. Sofie, come. Uau, tantos bolos. Bom, um, dois, três. Você vai ser primeiro. Deixa eu provar. Tá muito seco. Sem cola não vai dar. Oh, desculpa, Maggie. Ah, isso. O bolo da vovô. Que aroma. Como sempre, é incrível gostoso. Vovô, te amo. Uau, que que é isso? Tão bonito? Quero experimentá-lo. Uau, até dentro. Parece arco-íris. Macio e gostoso. E esse unicórnio também. E vou escolher quem? Bom, sabor do chefe. Ele é incrível. Oh, sim. Eu sei meu trabalho. Dessa vez, eu quero pipoca. Igual? O quê? O quê? Ah, pipoca. Isso eu consigo. Ah, que milho. Não. Precisa algo especial. Eu vou preparar aqui de alumínio e vou colocar grãos aqui. E, claro que vou utilizar manteiga fresca. Vou colocar aqui. Exatamente assim. E, claro que, sem corante para lugar nenhum. Acho que vai ser o único. Aqui, também aqui. E chegou o tempo para forno. Oh, vocês vão explodir agora, grãos. Acho que é suficiente. Vamos ver. Oh, sim. Tão colorido. E aí, vovô? O que você vai dizer? Ai, esse chefe de cozinhas. Eu vou ter tudo colorido. Eu vou pegar com o meu gado. Está aqui. Na moda. Prontinho. Aqui. Vou colocar um pouco de manteiga na frigideira. Posso colocar até mais. Estou mandando milho e açúcar. Porque minha Sophie adora doce. Vou colocar a tampa e vou esperar. Acho que o processo já está começando. Eu sempre fico com medo desses barulhos. Pronto. Que aroma. Está na hora de colocar o ingrediente secreto. Vou derreter marshmallow na frigideira. E fica bem pastoso. E agora, eu vou mandar pipoca. Vamos misturar tudo bem. E estou conseguindo aqui pipoca com bolinhas esticando. Aliás, cinco. Bom, está na hora de colocar a pipoca no pote. Olha que lindo. Oh, Sam. Que pipoca é essa? Ei, pega você. Que isso? Igual crianças. Ainda bem que eu tenho pipoca que eu consigo preparar. Vou colocar pacote aqui na frigideira e o processo já começou. Aprenda. Segundo. Que cheiro é esse? Que que é isso? O que? Cheiro? Acho que vai explodir. Maggie, o que que você fez? Isso foi pipoca. Eu preciso limpar tudo isso. Está tudo bem? O que? Só um grão? Desculpa, Sophie, mas eu acho que hoje você está em dieta. Uau, tanta pipoca. Que cheiro é esse? Eca! Um grão? Queimado? Bé! E essa pipoca de verdade? Vamos prová-lo. Oh, doce! Tudo você sabe, vovó. E isso o que é? Ele está esticando. Parece legal. Hum, e bem gostoso. Incrível. Essa pipoca com certeza ganha a vitória. Oh, mais um. Eu sou melhor. Próximo prato, panquecas. Vocês vão conseguir? O que, o que? Panquecas? Mas como vamos preparar? Nossa, que coisa. Está na hora de colocar para leite dois ovos. Eu vou dar conta. Chega. Bom, você que sabe. Eu vou colocar. E claro que vou colocar manteiga. Como sempre, vou utilizar meu mixer profissional. Tenho certeza que essa rodada vai ser minha. Você está cedo ficando feliz. Esse batedor é melhor. Eu sozinha consigo fazer a massa. Sim, vamos colocar leite. O que depois? Ah, farinha, claro. E depois ovos. Posso colocar até com casca. Vamos misturar tudo. Nada difícil. Mas a consistência está bem estranha. Será que eu vou misturar mais? Bom, agora vamos colocar na frigideira. Assim. E agora precisa pasta de chocolate. Vou colocar nas panquecas. E por cima vou colocar mais uma panqueca. Está ficando ideal. O que? O que está fazendo? Aqui vou colocar verde. Pronto. Todo o kit. Vamos misturar mais. Assim. E assim também. Oh. Que isso. Olha como eu consigo. A vovó consegue muito. Mas com minha massa dá pra... pintar. Não vou fazer só panquecas, mas eu vou fazer uma arte. E agora o toque final e o retrato está pronto. O que? Está tudo pronto. Ai, eu tenho essa massa. Vamos. Vou colocar isso na frigideira. E aí, Sophie? Você está com fome? Não precisa ficar assim. Vai. Embora. Ops, o que é isso? Um cheiro. Minha panqueca. Nossa, estão queimadas. Agora você vai conseguir. Oh, Maggie. Que cheiro é esse? Ops, acho que a panqueca está pronta. Uau, como você conseguiu. E o aroma. Um minuto. Queimou de novo? Sim, essa panqueca da Maggie. Nossa, nem consigo olhar. Uau, sou eu? Que legal. Deixa eu provar. Hum, muito gostoso. Espera. Isso é panquecas. E dentro tem chocolate. É assim que eu gosto. Nossa, incríveis. Vovó. Você é melhor. Esse é o melhor prato. Obrigada, Sophie. Bem feito pra você, chefe de cozinha. Inscreva-se no Multidoo. E você não vai perder esses desafios tão gostosos e tão engraçados. Até mais. E aí E aí E aí E aí Tchau.